Música Nesta quinta-feira os parlamentares aprovaram o projeto que obriga concessionárias que prestam serviços de água e luz no Rio a divulgarem nas faturas mensais o Ligue 132, número que oferece informações e orientações sobre o uso de drogas. O serviço é gratuito, anônimo e confidencial e o atendimento funciona 24 horas por dia. Além de orientar e informar, esse serviço também presta aconselhamento aos familiares e usuários de drogas, além de dar assistência à saúde, informando locais de tratamento. O projeto segue agora para análise do governador. E foi votado o projeto do deputado Rosenberg Reis, que determina a realização nas unidades públicas de saúde do teste de provocação oral para diagnóstico de alergias à proteína do leite de vaca em crianças de até 2 anos de idade. O teste deve ser aplicado quando houver necessidade atestada por um médico. O projeto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. Também aprovada a proposta que inclui o direito à assistência psicológica e jurídica na lei complementar que regulamenta a profissão dos policiais civis do Estado. A proposta da deputada Marta Rocha segue agora para análise do governador. Quando ele foi concebido, na década de 70, não se pensava, por exemplo, na necessidade de um policial ter uma assistência psicológica após um tiroteio, em que ele, de repente, assiste à perda da vida de um companheiro do trabalho. Então, o que a gente está fazendo é que a vida de um policial, o exercício da função é muito árduo, é considerada a segunda profissão de maior tensão, só perde exatamente para os operadores de voo e para os controladores de voo. E, por isso, a gente acrescentou que essa lei tenha também o olhar para a assistência psicológica aos policiais civis. E pode ser alterada a lei de 2009, que criou o Programa de Capacitação de Professores do Estado. A proposta do deputado Márcio Canella inclui no programa cursos presenciais para treinar os profissionais de educação no uso de novas tecnologias da informação e comunicação, com prioridade para computadores, celulares e internet. O texto recebeu uma emenda e vai ser analisada pelas comissões. As sirenes e os sinais sonoros das escolas do Rio podem ser substituídos por sinais musicais adequados para alunos com transtorno do espectro autista. O projeto do deputado Fred Pacheco e da deputada Índia Armelal determina que a regra deve valer para escolas da rede pública e privada. A proposta foi aprovada e segue para a segunda discussão. Eu acho que ajuda muito na qualidade de vida dos autistas. Os autistas têm hipersensibilidade. Muitos deles, claro que cada um tem um nível de espectro, mas muitos deles têm hipersensibilidade sonora e por isso causa um desconforto absurdo. Então, uma adaptação como essa pode trazer, de fato, muita qualidade de vida nesta realidade que o autista hoje vive nos estabelecimentos de ensino públicos ou privados. E foi aprovado o projeto do deputado Rodrigo Amorim, que quer estabelecer o mês de janeiro como janeiro branco em promoção à saúde mental. De acordo com o projeto, o poder público e a iniciativa privada deverão realizar ações educativas e campanhas sobre o tema. Esse projeto retorna agora ao plenário para mais uma votação. O governo pode ser autorizado a implementar núcleos esportivos nos centros especializados em reabilitação do estado do Rio. Esses núcleos devem oferecer atividades de esportes adaptados aos usuários dos centros de reabilitação. O texto autoriza também parcerias, convênios e contratos com instituições públicas e privadas para a execução da lei. O projeto do deputado Ottoni de Paula foi aprovado em primeira discussão. É público notório que o esporte é saúde, não é? É o que se propaga, se diz e a gente crê que é verdade, não é? Porque a ciência já comprovou isso. Quem pratica esportes, tem hábito esportivo, adoece menos. A realidade é essa. Então, o nosso projeto é colocar dentro do ICER, que já está tratando a saúde do paciente, do enfermo, um núcleo esportivo para que, com fisioterapeutas, pessoas profissionais da área do esporte, possa acompanhar esse paciente e, claro, promover uma reabilitação mais rápida.